Olá, amados e amados, aqui é a parte da Cigana do Baralho. Estou aqui com as previsões para Touro, maio de 2020. Touro, maio de 2020. Tem muitos taurinos aí fazendo aniversário, em maio, né? Então, né? Vai ser um mês bonito aí para os taurinos, né? De aniversário. Antes da gente começar, escolha uma entidade. Dona Sete Saias, Ciganandara ou Dona Maria Padilha das Almas, né? Faz uma oração, pede aí um conselho ou uma resposta e faça essa escolha entre Dona Sete Saias, Ciganandara ou Dona Maria Padilha das Almas, tá? Faz uma oração com muito fervor, pede aí uma orientação e decida. Dona Sete Saias, Ciganandara ou Dona Maria Padilha das Almas. No final, eu venho aqui colocar o baralho e ver o que elas falaram para vocês, tá ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. A gente tá perdendo muita visualização. Por quê? Porque essas lives, esses famosos aí, tá demorando demais a carregar os nossos ao vivo, né? A gente faz o vídeo ao vivo e tá demorando demais para poder carregar. Então, assim, acaba que os famosos estão aí, né? Fazendo lives não sei quantos milhões e a gente que tem um canal pequeno tá ficando perdido, tá perdendo aí visualização. Então, você que gosta dos nossos tiragens, vem todo dia assistir ao vivo, né? E ainda não se se inscreveu, se inscreva. Compartilhe. Compartilhe no Facebook, no YouTube, no WhatsApp. Compartilhe. E se essa, se esse vídeo tiver muita visualização e muito comentário, comentário é muito importante, pode fazer vários comentários. Eu vou estar sorteando uma tiragem completa no final do mês. Então, aproveita aí, faz muito comentário, assiste várias e várias vezes, assiste com comercial. Não pule o comercial, não. Isso ajuda demais a gente, tá? Se você pular o comercial, você a gente não tem essa visualização, tá? Então, ajuda o canal a crescer, tá? Então, se inscreve no canal, ative o sininho e deixa aquele joinha, tá? Se você quer adquirir os anéis consagrados, perfume da Dança de Sais, perfume maravilhoso, perfume que traz o amor verdadeiro, traz o amor que você quer, né? Alguém específico, abre caminhos amorosos, faz você ficar mais sensual, mais clientes, você trabalha na noite, né? Esse perfume, ele é feito com componentes importados, tá? É feito individualmente e passa por um processo de consagração que é gravado e enviado pra você. Então, vem adquirir perfume da Dança de Sais pro amor ou de Paiachosti pra prosperidade financeira. Pra você que tem comércio, pra você que quer alugar um imóvel, né? Então, é só vim adquirir, tá? Os perfumes. Ou se você quiser, né? Também tiragens com baralho cigano ou o tarô, né? Esse aqui é o tarô das bruxas. Se você entrar em contato comigo, um WhatsApp que aparece na sua tela aí. Então, consultas, vendas e rituais, só entrar em contato com esse WhatsApp que tá aí na sua tela. Se você não me segue ainda lá no Instagram, me siga lá, arroba Pathy da Cigana do Baralho. Quando chegar mil seguidores lá, eu vou fazer uma live todos os dias com a carta astral do dia, tá? Então, não perca e vai lá me seguir, arroba Pathy da Cigana do Baralho. Se você não conhece meu outro canal, Reconectar da Alma, eu vou deixar aqui no izinho também na descrição desse vídeo. E também vou deixar playlist, né? Com as previsões pro mês de maio, no izinho e na descrição do vídeo. E agora vamos começar. Eu vou estar fazendo as previsões hoje com o tarô das bruxas, os arcanos maiores pra energia astral do mês, os arcanos menores pra energia geral e conselho final com o tarô, ó, com o baralho cigano das fadas, tá? Com o baralho cigano das fadas. Então, vamos lá. Energia astral do mês pra touro. Peça meus espíritos e os arcanos, protetores da minha casa e da minha vida. Opa, já caiu aqui, nem precisou. Tá? Os taurinos estão, ó. Touro, saiu pra você a carta da morte. A carta da morte representa o quê? Renascimento, mudanças, transformações. Então, eu vejo aí, ó, vai ser um mês de mudança, de transformação, de recomeços. Aham. Então, eu vejo realmente, realmente, vai estar aí dando fim em alguma coisa, né, que não é tão bacana e reconstruindo algo legal. Pode ser aí alguma reconciliação amorosa, né? Pode ser realmente o fim de um relacionamento e o surgimento de outro. Mas eu vejo realmente aqui algo novo, tá? É o novo, é a morte do velho e renascimento. A carta da morte, ela vem falando isso, de renascer. Então, agora vamos pras previsões no geral. Geral, maio de 2020, pros taurinos. Maio de 2020, geral pra touro. Maio de 2020. A gente caiu muito. Maio de 2020, pra touro. Energia astral, geral, geral, saúde, espiritualidade, amor e finanças. Lembrando que essas previsões são previsões pra signo solar, ascendente e lunar, ok? Vamos lá. Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão, 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 sempre. Carta do quatro de espadas. Carta do as de copas. Do oito de paus. Carta do cavaleiro de copas. Carta do seis de ouros. Dois de paus. Não, dois de espadas. Rainha de paus. Quatro de ouros. Dois de copas. Sete de copas. Dez de copas. Quatro de copas. E cavaleiro de paus. Muito bom. Muito bom mesmo, ó. Ares saiu muito bom, agora também saiu muito bom pros taurinos. Então, vamos lá primeiro com o de espadas. Olha, eu vejo aqui que teve muito sofrimento, né? Teve muito sofrimento, mas agora é hora de quê? De descansar. Esse sofrimento acabou, tá? E tem que ter fé, tá? Eu vejo aqui fé. A fé tem que ser cega. Olha, pode ver aqui ela jogando no alvo, com os olhos vendados. E aqui, né? Sofrimento. Teve sofrimento, mas agora é o quê? É o sono do justo. É, quer dizer, é a hora realmente de um recomeço. É a hora de tá recomeçando. Pode ser em questão financeira, pode ser questão amorosa, sofrimento amoroso, né? Mas a fé tá falando acreditar em você, acreditar na espiritualidade. A fé é acreditar, tá? Porque as coisas vão melhorar. Então, eu vejo aqui realmente você descansando agora. Passou por um momento turbulento, né? E agora é a hora de descansar e acreditar que as coisas irão mudar. Ok? Então, agora vamos pro de paus. Só três de paus. Olha, primeiro, o de paus vai te avisando pra tomar cuidado com a mulher da família. Isso, Tauri, né? Uma mulher aí da família que vai querer fazer confusão, querer fazer fofoca, intrigas. Até mesmo dar mal conselhos. Pode ser pra você, pro seu parceiro. Toma cuidado com essa pessoa, tá? Essa pessoa, e você já sabe quem é. A gente sempre sabe quem que é a pessoa. Essa pessoa que vem, que gosta de conversar, que gosta de falar. Então, cuidado aí com essa pessoa, tá? Eu vejo você aqui, né? Cansado, batalhando, né? Você até com medo. Será que essas coisas vão dar certo, né? Mas lembra lá, né? Lembra lá da carta de espadas? Olha a fé, né? Tá aqui você lutando, batalhando. Vai ser realmente o mesmo de batalhas. Aqui o cavaleiro, ele também mostra aqui, ó. Vai batalhar com o dragão. Então sim, a bruxinha batalhando com o furacão, né? E o bruxinho vai batalhar com o dragão. Então, ele tem batalhas? Vai ter batalhas. Principalmente no quesito espiritual. Eu vejo muita batalha espiritual. Então, esteja preparado, tá? Muita oração. E aqui. E tenha, assim, fé. Aquela fé cega. Mas também tenha certeza do que você tá tendo fé. Escolha realmente uma fé, né? Tem gente que acredita em tantas coisas ao mesmo tempo e acaba não acreditando em nada. Então, precisa muito aqui você confiar realmente nos seus guardiões, nos seus protetores. Tá na espiritualidade, em Deus. Em quem você, né? Confia. Se é Deus, se é um anjo da guarda, né? Independente do nome que você vai dar, confia realmente. Só não fica, assim, se enchendo de conhecimentos. Acaba com quem tem muito conhecimento. Não tem fé nenhuma. Então, tá na hora, realmente, de você acreditar, ter fé. Vai ter batalhas. Vai ser um mês de batalhas, sim. Mas vai ser um mês de batalhas com vitórias, tá? Eu vejo muita batalha espiritual. Então, se fortaleça em relação ao espiritual. Mas tem vitórias, sim. Ok? Então, vamos agora pra questão do financeiro. O financeiro vem falando do 4 de ouros, 6 de ouros e 10 de ouros. Então, ó. Primeiro. Vou falar disso aqui. Depois eu vou falar da primeira lá. O 6 vem falando de abundância. Olha. Abundância financeira. Tá? Vou falar dessas duas juntos. Abundância. Você tá com dinheiro. Você tá com abundância financeira. Mas você tá, assim, pensando só em você. Tá vendo? Olha. Um querendo ajuda. O outro te pedindo comida. E você andando tranquilamente. Não tá nem ligando. Você tá aqui só com os seus bens. E no 4 aqui vem falando, realmente, você sentado em cima do baú de ouro, né? E vai ficar sozinho. Então, tá querendo um alerta aqui pra você. Vem prosperidade, sim. Vem abundância, sim. Tá? Tanto no financeiro, quanto nas questões de saúde. Eu vejo muita abundância mesmo. Olha que linda essa carta. O 10 de copas vem falando de tudo, ó. De saúde, de filhos. Então, é no geral. É a prosperidade geral. Então, vem chegando, realmente, o momento de prosperidade pra você. Mas nada de egoísmo. Se você tiver aqui o egoísmo, você pensa só em você, só nos bens pra você. Essas duas cartas, elas dizem muito isso. Né? Se você pensar só em você, aqui, ó. Você vai acabar sozinho. Olha. Até o gatinho tá querendo ir embora. Então, né? Então, o ponto principal. Abundância vai chegar. Se tiver um momento difícil, eu vejo aqui mudanças. Eu vejo até mudanças no emprego. Eu vejo chegando dinheiro que você não esperava. Eu vejo melhorias, tá? Eu vejo, sim, abundância mesmo. Isso é um mês muito abundante. Só que você não pode ter amor ao dinheiro. Você precisa doar também. Você precisa ajudar aí. Tá? Nem todo taurino, né? Tem esse apego ao dinheiro. Mas se você tem esse apego ao dinheiro, tá na hora de você liberar. Ajudar quem precisa, tá? Não ser, né? Pensar esse egoísmo. Não ter esse amor grande, muito grande pelo dinheiro. Tem que realmente pensar nas pessoas. Então, se você tem e pode ajudar, ajude. Tá? Porque senão eu vejo aqui você acabando sozinho. Ninguém vai querer ficar com você. Porque o seu amor, o amor total aqui, é o dinheiro. Tem abundância, sim. Tem saúde, tem. Tem momentos positivos em relação ao financeiro? Tem. Mas você vai ter que compartilhar isso com outro. Porque se você não compartilhar, aí vai ser uma coisa negativa, tá? Então, se você tem essa tendência, tem um amor muito grande pelo dinheiro. Lembra aqui da carta da morte. Renascimento. Então, tá na hora de você começar a abrir mão, né? Para as coisas boas virem. Eu sempre falo, quando você pega um guarda-roupa para poder limpar. Vamos limpar o guarda-roupa. Tem tanto de roupa lá que não te serve. Quando você pega aquelas roupas e doa para outras pessoas, você pode ter certeza que poucos dias depois você está recebendo de volta. Isso mesmo. É presente, é dinheiro entrando. Então, a partir do momento que você doa, você recebe. Então, viu? Se você não tem esse hábito, tá orindo, começa a ter. Porque eu vejo aqui abundância mesmo. Um mês muito forte em questão financeira, de prosperidade financeira e na saúde. Mas você vai ter que estar abrindo mão também para o outro. Você vai ter que estar doando para o próximo. Senão, isso não vai voltar para você não, tá? Então, se você não tem esse hábito, está na hora de recomeçar. De transformar e mudar, tá? Então, agora vamos aqui para o uso de copas. O copas está falando de questões de relacionamentos perdidos, tá? Pessoa que perdeu um relacionamento aí, está triste, mas não está vendo aqui a oportunidade. Essas duas cartas se mostrando. Esse aqui, está vendo? Três taças vazias, mas chegou uma cheia. E ele está chorando pelas vazias. Essa aqui, olha o tanto de oportunidade, de possibilidades que tem. Ela tem que escolher qual que ela quer. Por quê? Porque é muita possibilidade. Então, quer dizer, às vezes você está chorando, aquilo que perdeu, tem coisa nova chegando. E muitas outras possibilidades no amor que você não está prestando atenção. Então, você tem que prestar atenção, Taurino. Que não existe só esse relacionamento, não existe só essa questão que você aí está pensando, né? Só essa pessoa. Existem outras possibilidades. Esse aqui também está dizendo muito em questão de você vivendo já um relacionamento e sendo testado, né? Olha a carinha aqui da bruxinha que está oferecendo, né? Você sendo testado. De repente vai aparecer alguém aí para poder testar realmente a sua fidelidade. Isso aqui também pode dizer a questão de fidelidade, tá? Então, fidelidade a você, fidelidade a pessoa que está com você. Ou até mesmo aquilo que você quer, né? Você ser fiel às suas vontades, tá? Mas vê que tem possibilidades. Principalmente você que acabou de um relacionamento. Acabou o relacionamento, tem uma possibilidade chegando aí para você. Tem um novo amor chegando. Tem várias possibilidades, né? Você vai poder escolher. Até conhecer novas pessoas. Então, deixa, libera. Libera e para de reclamar do passado. Que, ó. É hora de quê? Recomeçar, né? Se foi tirado do seu caminho. Foi tirado do seu caminho? Porque não era seu. E está chegando aquilo que é seu. Então, coloque isso na sua cabeça. Foi tirado do seu caminho, acabou. Ok? Aqui. A carta do Cavaleiro de Copas fala isso mesmo. Um novo amor chegando. Olha, uma taça cheia de coraçãozinhos. A possibilidade aí de um novo amor. Então, tem um novo amor chegando para você, Taurino. Basta você querer, tá? Você deixar para trás aquilo que você idealizou, que você vem sonhando, que não é seu mais e abrir as portas para o novo. Aí sim, eu vejo um novo amor chegando, tá? Para você que tem relacionamento sólido, eu vejo momento bom de paixão, de amor, de compreensão. Então, você que já tem um relacionamento aí, é casado, tem um namoro sério, mora junto. Eu vejo mais companheirismo, eu vejo mais união, eu vejo que essa quarentena fez muita gente se aproximar mais. Os casais se aproximaram mais aí um do outro. Então, eu vejo aí muito mais amor, tá? E se você fez alguma magia, a carta do As, do As de Copas, ele vem falando dessa questão de magia. Então, você fez alguma magia em relação ao amor? Eu vejo aqui vitória, eu vejo aqui essa conexão boa aí do espiritual com a magia que você fez. Então, se você fez alguma magia, essa magia ela foi aceita, tá? Ela foi bem aceita aí em relação àquilo que você pediu, tá? Então, ó, se você fez alguma magia ou espiritualidade trabalhando, casais, muita união, um novo amor para aquelas pessoas que, né, que perderam, então, aí chorando, é para deixar, é para esquecer e seguir em frente, né? E se você já tem um relacionamento aqui, ó, cuidado com tentações, tá? Eu vejo tentações aqui. Relação ao dinheiro, saúde, muita prosperidade, muita abundância mesmo, novo projeto, compra e venda de algo, pode ser de imóveis, de carro, né? Qualquer bens, né? Tá bom, o dinheiro vai estar entrando, até um novo emprego se você está desempregado, vejo o dinheiro entrando, mas o dinheiro não pode ser o seu dono, ele não pode ser o rei da sua vida, tá? Então, tá na hora de abrir um pouco a mão aí e começar a ajudar o próximo, tá? Porque senão vai continuar, vai ficar sozinho, viu? Se tá sozinho, vai continuar sozinho. Vejo batalhas espirituais sendo, né, acontecendo na sua vida, então tem batalha espiritual aí acontecendo, vai ser um mês de muitas batalhas, então, ó, vela acesa, muito banho, muita fé, tá? Acredita, porque a espiritualidade tá trabalhando aqui pra você. Então, você tem que ter o quê? Muita fé, mas vai ter batalhas espirituais, tá? Cuidado com alguém da família, uma mulher da família que gosta de fazer fofoca e intriga e que pode estar fazendo isso, tá? De repente, fazendo fofoca em relação a você e seu amor, em relação a você e algum irmão, algum parente, eu vejo aqui fofocas e intrigas, tá? E tá na hora de ter realmente a fé, tá vendo? De novo a questão da fé. Ter fé, acreditar, acreditar que as coisas vão melhorar e ter realmente aquele descanso merecido, depois de tantas batalhas. Vai ter batalha espiritual? Vai ter. Mas tenha fé, porque a fé é o caminho de tudo, tá? A espiritualidade tá trabalhando pra você, né? Vai ter que ter algumas batalhas, você vai conseguir vencê-las, mas aqui, precisa de ter muita, muita fé, muita fé naquilo que você realmente acredita, tá? E acreditar realmente numa coisa, tá? Colocar uma coisa pra acreditar. Não acreditar em um monte de coisa e acabar não acreditando em nada. Tá na hora de você acreditar em algo. Algo mesmo, algo invisível aos nossos olhos, mas que a gente sente. Então precisa realmente de você acreditar em alguma coisa. E aí sim, eu vejo você aqui tendo o sono do justo, né? Podendo dormir tranquilamente. Então vai ser um mês bom, muito bom realmente pra você, né? É um mês realmente de recomeços. Vem falando realmente de recomeços. E é isso que tá acontecendo. Recomeço no amor, né? Recomeço no financeiro, né? Poder ajudar o próximo, né? Recomeço na fé, né? Ter uma fé centralizada em algo e não em várias coisas ao mesmo tempo. Centralizar a fé em algo, porque a espiritualidade está trabalhando pra você, tá? Casais amorosos aí, muito firmes nos relacionamentos, né? Se você perdeu um amor, deixa embora, porque tem possibilidades. Se você tá num relacionamento e surgiu alguma tentação, fuja, porque é só ilusão, tá? Então agora vamos aqui pro conselho final. R$10,002.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Carta do Cavaleiro, Carta da Lua, Carta do Coração, Carta da Montanha e Carta dos Peixes. É, vem falando realmente de novidades, de coisas novas, viu? Recomeços, duas cartas de recomeço. Vem falando principalmente de novo amor, aqui ó, duas cartas de paixão, de amor. Amor também pra quem já tem o amor, mas pra quem tá solteiro, pra quem tá, né, perdeu o amor, eu vejo novos amores. Abundância, aqui a abundância financeira e de saúde, tá? Algumas dificuldades irão acontecer, mas eu vejo vitórias, tá? Então vai ser um mês de abundância, de prosperidade, de novidades, novos amores. Pode ter reconciliações, mas eu vejo muito difícil mesmo. Eu vejo mais realmente você seguindo em frente e abrindo portas pro novo amor. Eu vejo mesmo a união mais forte dos relacionamentos que já existem, tá? Que não estão brigados, pode até estar em crise, mas moram junto ainda, tá? Não vejo a reconciliação de a pessoa voltar, não. Eu vejo realmente a hora de caminhar, né? Dar um passo pra frente e caminhar, sem ficar pensando demais no passado. Tá na hora de você abrir espaço pro novo, ok? Então agora vamos aqui pra você que escolheu o baralho de Dona Sete Saias. Vamos ver o que ela vai responder pra você. Laroiê Dona Sete. Peço meus filhos de ordeões, que estão todas na minha casa e na minha vida. Peço Dona Sete Saias, Laroiê Dona Sete, que abra o baralho pra todos aqueles que vibraram na sua energia. Energia do baralho de Dona Sete Saias. Laroiê Dona Sete. Responda pra eles o que eles precisam ouvir e não o que eles querem ouvir. E que eu possa só dizer suas verdades. Laroiê Dona Sete. Dona Sete e Monjubá. Laroiê. Gratidão Dona Sete. Gratidão. Laroiê. Laroiê Monjubá. Laroiê Monjubá. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão Dona Sete. Laroiê. Vamos lá. Carta da mulher. Carta das notícias breves, das pequenas notícias rápidas. Carta da porta. Carta do homem. Carta dos vícios. Luz e carta do sofá preto. Gente, cuidado. A resposta pra você é não. Tá? Cuidado. Você vai ter notícias aí. Vejo a doença chegando pra você. Não vejo... Eu vejo a doença até grave. Não vejo assim, levando a óbito. Mas eu vejo aqui muita teimosia. Por causa de teimosia, eu vejo a doença chegando pra você. Então, cuidado. Tá? Cuidado. Eu vejo também rupturas. Rupturas e relacionamentos. Relacionamentos que já realmente... Já precisa realmente de renascer. Então, a resposta pra você é não. Muito cuidado aí com a saúde, tá? A saúde é de quem escolheu o baralho. Quando você quiser estar muito sensível. Cuidado aí. Se previna. Tá? Faça tudo certo. Que eu vejo a doença chegando aí. Então, vamos aqui. Pra você que escolheu o baralho de Andara. Peça meus espíritos de regiões. Protetores da minha casa, da minha vida. Peça a cigana Andara. Que abra o baralho pra todo aquele que vibrou na energia do baralho dela. Que eu possa dizer só verdades. Que na minha boca sou só verdades. Que eu possa dizer pra quem escolheu esse baralho. O que ele precisa ouvir. E não o que ele quer ouvir. Gratidão minha cigana Andara. Gratidão minha cigana Andara. Gratidão. Gratidão. Oriopcha. 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 Vamos lá. Carta da estrela. Carta da torre. Carta dos livros. Carta dos lírios. Carta do pentagrama. Carta da porujão. Resposta pra você é sim. Tá? Resposta pra você é sim. Carta da estrela. Carta dos lírios. Abençoados aqui pela mamãe Oxum. Os lírios representam o mamãe Oxum. E a resposta é sim. Eu vejo algumas dificuldades. Sim. Eu vejo algumas dificuldades passando ali pela sua vida. Pode ser financeira. Questão de estudo. Financeiro. Mas eu vejo aqui a espiritualidade vindo. Resolvendo. Tá? Eu vejo você tomando alguma decisão. Uma decisão que precisa ser tomada. Pode ser em relação ao amor. Pode ser em relação ao trabalho. Tá? Mas no geral que a resposta é sim. E tá muito abençoado. Principalmente para as questões amorosas. Em relação ao amor. E também ao financeiro. Abençoado por mãe Oxum. Tá? Mãe Oxum vem trazendo o ouro. A prosperidade financeira. E também a amorosa. Apesar das dificuldades que você vem passando. Isso aí é passageiro. Porque tá sendo abençoado. Tá? A resposta pra você é sim. Então agora vamos. Pra quem escolheu o baralho de Dona Maria Padilha das Almas. Peço aos meus espíritos guardiões. Profetores da minha casa e da minha vida. Peço a minha cigana do baralho. E Dona Maria Padilha das Almas. Laroe Dona Maria. Laroe. Laroe. Que eu posso dizer só verdades. Que da minha boca só são verdades. Que eu posso dizer a eles que eles precisam ouvir. E não que eles querem ouvir. Laroe Mojubá. Laroe Dona Maria. Laroe Mojubá. Laroe. Laroe Mojubá. Gratidão, Dona Maria. Vamos lá. Carta da Rosa. Carta da Balança. Carta do Palhaço. Carta do Sofá. Carta da Vela Vermelha. Carta do Homem. Olha. Essa vem falando aqui pra você. Na questão de justiça. Vai vir justiça na sua vida. Mas a resposta aqui pra você. Sim. É sim. Tá? Tem alegrias aqui. Principalmente se for na questão amorosa. Eu vejo sendo feito justiça na sua vida. Tendo um equilíbrio emocional. Tá? Notícias de pessoas distantes. Alegrias. Comemorações. Se for no quesito amoroso. Eu vejo isso. Agora no quesito de saúde. Cuidado. Eu vejo magia. Feitiço. Tá? Eu vejo morte. Ou alguém indo embora. Então eu vejo alguém sendo tirado da sua vida. Tá? Pode ser através de uma doença. Né? Alguém da família morrendo. Ou alguém realmente indo embora. Cuidado porque eu vejo aqui um homem. Tá? Eu vejo um homem indo embora. Pode ser através de doença. Morte. E é um homem. E eu vejo aqui muito forte feitiço. Tá? Então muito cuidado com a saúde aí. Tá? Pode ser você. Você aí taurina um homem. Tá? Ou alguém da sua família. Cuidado aí porque eu vejo um feitiço forte aqui. Levando a alguma doença. Ou até mesmo a separação da pessoa. Você de alguém. Ok? Mas em relação a questão de amor. Que não é só os homens que perguntaram. Eu vejo um bom aumento de notícias de pessoas distantes. Tá? A injustiça sendo feita na sua vida. Nessa questão mesmo aqui eu vejo mais forte a questão de saúde. Tá? Separação muito longe. Então cuidado com a saúde. Que eu vejo saúde. Que eu vejo mais dias sendo feita para a sua saúde. Tá? Para debilitar a sua saúde. Ok? Então essas foram as previsões. Né? Para touro. Maio de 2020. Vai ser o quê? Um mês de transformação. Um mês de abundância. Mas um mês também de doar. Né? Um mês de novas conquistas. Novos amores. Relacionamentos que já existem. Estarão mais firmes. Então vai ser um mês muito bom assim para o taurino. O taurino. Então ótimo mês de maio aí. Você vai ter. Você tem que fazer alguns ajustes. No seu jeito. Porque tem que estar. Sobre a carta da morte. Que é a carta da transformação. Tem que estar realmente vivendo ela. Tá? Tenha um ótimo mês de maio. Já ia falar abril. Tenha um ótimo mês de maio. Para você taurino. Tá? Muita paz. Muita luz. E muita chá na sua vida. E muita chá na sua vida.